E ainda falando em imunização, sobre a vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Três Lagoas recebeu mais de 5.500 doses de imunizantes contra a Covid-19 e está ampliando a vacinação aqui em Três Lagoas. Daí, Oliveira, minha querida, já vem chegando ao vivo aqui junto com a gente, direto lá da Biblioteca Municipal Rosário Congro, justamente para falar desse público novo que vai ser imunizado, né, Daí? Isso mesmo, Rude. Nossa, venta muito aqui neste momento na central de imunização, está até complicado para poder ouvir você. Mas olha só, aqui na central de imunização a vacinação acontece para adolescentes que tenham 14 anos de idade. Rude, a pessoa tem que vir aqui, pode vir até as 19 horas ou enquanto durar o estoque, né, a Secretaria Municipal de Saúde vai atender toda a população. Então, aqueles adolescentes que têm 14 anos de idade têm que vir aqui acompanhado de um responsável, trazer um comprovante de residência que provavelmente a pessoa nessa idade não tenha no seu nome, então deve trazer esse comprovante que esteja no nome da pessoa maior de idade responsável por ele. Tem que trazer também um cartão do SUS, o cartão do SUS atualizado e o CPF. Nesta quarta-feira também, até uma hora da tarde, Rude, acontece a vacinação em todos os postos de saúde para adolescentes com 18 anos de idade. Quem tem 18 anos não tem a necessidade de estar com o responsável, mas tem que apresentar o cartão do SUS, um comprovante de residência que seja o mais recente, um CPF e o CPF, né, porque é o único, e também um documento oficial com foto. Então, aqui na central de imunização, somente para pessoas com 14 anos de idade nesta quarta-feira, até as 19 ou enquanto durar os estoques. E nas unidades de saúde, a vacinação é para quem tem 18 anos e acontece até uma hora da tarde. Então, termina já já. Quem não se vacinou ainda, corre que dá tempo. Rude, a segunda dose também já está liberada em todos os postos de saúde pública aqui da cidade. A aplicação da AstraZeneca, a segunda dose, acontece para aqueles que receberam até o dia 7 de junho deste ano. Já a segunda aplicação da Pfizer, imunizante contra a Covid-19, é para aquelas pessoas que receberam a primeira dose até o dia 29 de junho deste ano. E a aplicação da segunda dose da imunizante Coronavac é para aquelas pessoas que já receberam a primeira dose há pelo menos 15 dias. Então, essas pessoas podem se dirigir aos postos de saúde aqui da cidade para poder receber a sua segunda dose. Amanhã, aqui na central de imunização, a vacinação neste mesmo horário, a partir das 8 da manhã até as 19, ou enquanto durar o estoque, é para adolescentes com 13 anos de idade. Então, por ser menor de idade, as condições são as mesmas para quem tem 14. Vira aqui acompanhado de um responsável, comprovante de residência, CPF, documento oficial com foto e o cartão do SUS atualizado. Rúdi, só atualizando a nossa população, nós estamos aí com 32,22% da população já imunizada, que receberam a primeira e segunda dose ou a dose única da Janssen, que garante a imunização. Nós já recebemos 122.240 vacinas, perdão, nós aplicamos 122.240 doses e recebemos 132.879 do Ministério da Saúde, distribuídas aí pelo Estado, governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Lembrando que o comitê de enfrentamento, na última reunião que eles fizeram, sugeriram ao prefeito a alteração do toque de recolher. Atualmente, o nosso toque de recolher é a partir da meia-noite até as 5 horas da manhã. A sugestão do comitê de enfrentamento à Covid-19 é para que este toque de recolher seja alterado, comece a partir das 2 horas da manhã e encerre às 5 horas. Mas, quero deixar bem claro, isso é uma sugestão, o prefeito ainda não bateu o martelo, não falou se vai acatar ou não a decisão, então nós mantemos a partir da meia-noite até as 5 horas da manhã. Outra sugestão que o comitê de enfrentamento fez, né, diante dessa redução de óbitos, redução de casos, ocupação do número de leitos de pessoas positivadas para a Covid-19, é para também liberar um número maior de pessoas para festas nas residências, mas somente para aquelas que já têm uma família residindo ali no local, né, que seja maior de 15 pessoas, né, hoje a liberação é para que até 6 pessoas no mesmo local estejam fazendo, né, essa festa nas residências, atualmente não é permitido um número maior de pessoas. E lembrando ainda, Rúdia, atualizando, né, que nós mudamos a bandeira, anteriormente nós estávamos na bandeira vermelha e agora o município está na classificação amarela, que é um risco mais leve, né, moderado, então, graças à redução de casos. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado.